Uma grande quantidade de atividades e missões muito entusiasmantes em que a Europa vai envolver-se nos próximos 5 anos. Vamos colaborar com a NASA para garantir que temos europeus tanto na órbita como na superfície da Lua e explorar verdadeiramente a superfície de Marte, trazendo amostras para a Europa. Na estratégia para o espaço, Portugal quer ser até 2030 uma autoridade reconhecida globalmente nas interações espaço-clima-oceanos. Portugal tem também uma grande responsabilidade no Atlântico. Combinando estas duas vertentes, significa que estamos interessados em entender melhor os nossos oceanos, explorá-los melhor em termos de desenvolvimento social e económico. Ter uma constelação de satélites a observar é o que queremos, mas não numa perspetiva nacional, no âmbito de uma colaboração internacional com países europeus e não europeus. Queremos garantir a segurança das nossas águas, das rotas e das atividades marítimas, mas também queremos desenvolver a aquicultura ou tornar os oceanos mais limpos. Perguntámos às empresas se estavam interessadas em lançar a partir dos Açores. O arquipélago tem uma posição única no meio do Atlântico, o que o torna atrativo em termos de competitividade e segurança. Há muita água à volta para colocar satélites em órbitas baixas, há mais flexibilidade. Perguntámos às empresas e elas disseram que sim. Então perguntámos às indústrias se você está interessada e eles disseram sim.